Seguinte galera, estamos em modo alerta aqui total, véi, deu bem ruim pra nós, véi, nós não somos mais os melhores do servidor, na verdade somos, só que tamo empatado, véi, tem um cara aqui que já tá no prestígio 50, e eu também tô no prestígio 50, sabe qual que é o problema? Não dá pra passar no prestígio 50! Até agora, eles não liberaram o 51, a gente já tem os requisitos ali, mas simplesmente não consegue upar, tá, como prestígio máximo, eles vão liberar ali pra frente, o problema é que não tá dando pra upar e os caras tão alcançando nós, véi! É claro que eu não vou ficar parado, né, esperando eles liberarem mais níveis, a gente vai focando nas outras coisas, e quando eu digo outras coisas, eu tô falando aqui da mina, sim, a gente tinha uma outra conta ali pra minerar, Só que como eu já tô no prestígio 50, a gente tem aqui uma mina muito melhor, véi, que só dá pra acessar no prestígio 50, e se eu minerar nessa conta, a gente ganha muita, mas muita pepita e muita comida pra pet, tipo, super rápido, lembra lá na conta do outro cara que a gente ganhava 5, 3, às vezes 1 pepita por vez? Pois é, aqui tem hora que vem 10, cara, é muito mais OP, a comida, a mesma coisa, tá vendo ali que eu tô com 3? Ó, tá subindo bala, véi, tá ganhando 10 por vez, às vezes ali, já tô com meio pack, eu vou completar um pack aqui, tipo, tá muito fácil de minerar. Ah, mas por que vocês não fizeram isso antes, então? Porque a gente precisava farmar a palpada de nível, agora que não dá mais palpada de nível, a gente tá aproveitando aqui pra minerar e comprar muita relíquia, 86 mil pepitas, galera, vocês não tá ligado, vai dar tipo um inventário de relíquia que eu já vou comprar. Deixa eu guardar espaço aqui, a comida que a gente pega, né, já vai tacando tudo aqui no patch, alimentando ele, aí já foi mais um nível. Tá muito OP, véi, tá muito OP, ó, uma mineradinha aqui já tem mais meio pack pra alimentar, e olha, os boosters também tão melhor, tá vindo aqui boosters até 1.55, essa mina nível 50 é muito roubada, a gente tem que aproveitar aqui e guardar bastante boosters também, mas calma, vamos fazer uma estratégia aqui, ó. Vocês sabem que as relíquias estavam bem difíceis de conseguir, né, mas a gente tem uma estratégia, aqui eu tô com todas as que dão bônus em pepitas, pode ver, ó, todas ali multiplicam alguma coisa, mas multiplicam a pepita também, pra gente conseguir pepita muito rápido, é aquelas que a gente conseguiu lá na conta do cara, lembra que a gente completou a cesta? Então, eu trouxerei pra cá, junto com a picareta, pra gente poder formar ainda mais OP. Mas aí que tá, só cabe 6 relíquias, e a gente, às vezes, precisa formar a cache, aí o que que eu faço? Eu tiro aquelas, e equipo essas 6 aqui, que tem bônus em plantação, tem bônus em cacto, em cache, aí a gente põe quando vai formar cache. Quando a gente quer o pá de nível, a gente coloca essas aqui do meu chat, que elas tem bônus em experiência, já tem 6 dessa também, aí a gente tem o pá de nível rapidão. Mas, ainda me falta as relíquias aqui, de cabeças. Lembra que nós estávamos montando ali uma espada bolada pra formar cabeça? Pois é, a espada já tá ótima, só que a gente precisa guardar as relíquias com bônus em cabeças, então vamos comprar aqui um monte, 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 mano, vai dar mais do que o inventário, eu tô com medo, véi. Vocês não tem noção como isso é raro, galera, só quem joga aqui no servidor sabe, a gente vai comprar mais um inventário de relíquia. Os inimigos lá devem estar se doendo tudo agora, aí ó, acabou as pepitas ali, vamos ver o que a gente ganhou aqui de bom agora. Eu tenho que separar as que vem bônus em cabeças, aqui ó, essa dá bônus em cabeça, vamos ver aqui o que mais, essa também, vamos separar 6, acho que vai conseguir 6 facinho, véi, já temos 3, 4, 5, 6. Aqui ó, já fechou, agora a gente vai substituindo, colocando as melhores, tem essa aqui também, tem mais alguma, será? Bônus em cabeças, pera, que não é, pepita, cash, opa, que cabeça, beleza. Aí, fechou, ó, essa aqui é bônus melhor do que essa, essa aqui tá uma das piorzinhas, vamos deixar pra lá. Tem alguma pior do que aquela? Tem, essa aqui é pior, é 1.31, vamos pra lá, vamos voltar essa pra cá. Tá aqui, ó, as melhores cabeças que tem, opa, pera, nós temos 7, tem que eliminar mais uma, essa aqui, essa aqui tá fraca, aí, as 6 melhores de cabeça, agora o que eu vou fazer? Vou deixar separadinho aqui no baú, que aí quando a gente for formar cabeça, a gente sabe que essa fileira aqui debaixo é de cabeça, né, daí a gente substitui lá. Inclusive, pra ficar mais fácil de saber, dá pra mim fazer um negócio, deixa eu pegar uma espada, pegar aqui um machado, pegar aqui uma picareta lisa. Aí eu venho aqui, ó, e coloco do ladinho do que que é cada coisa, essa aqui é a fileira de formar cabeça, vou deixar a espada aqui do lado pra saber. Aí essa aqui, ó, é a de experiência, essa aqui de cima é a de plantação, a de plantação fica o machado, a de experiência, o que que eu posso botar? Pra simbolizar a experiência, vamos colocar aqui o frasquinho de XP ali, o booster. Aí aqui, a espada simboliza aqui a de pilhagem, de pilhagem não, desculpa, o bônus de cabeça e a de pepita, a gente vai deixar aqui, ó, sinalizando com a picareta. Beleza, vai ficar assim, ó, nossa, véi, é muita relíquia boa que nós temos aqui, véi. E ainda tem as outras lá, que depois eu vou separar bonitinho, né, mas agora a gente tem o baú aqui, aí tá, eu quero formar cache, eu pego isso aqui. Quero upar nível, pego essa fileira aqui. Agora não é de outro par nível, eu quero pegar e formar na mina, então eu venho aqui, pego a fileira de pepitas, equipamos as seis e fica aqui, ó, formando mais pepitas. Depois eu tenho que separar essas outras aqui, ainda que sobrou que tem um monte, ver o que que vale a pena, o que que não vale. Aí as bem ruinsinhas, que tipo, não compensa, dá pra gente vir aqui, ó, e tem a opção de reciclar, aí a gente recupera metade das pepitas e compra outras e assim vai. Agora o que que eu preciso? Eu tenho que minerar pra conseguir bastante comida pra pet e também booster, né? Esses booster lá, bolado, pra gente formar cache, dando mais bônus ainda. Se a gente der um cache top, vocês podem ver aqui que eu não tô mais em primeiro, passou a gente. Miserável. Velho, a gente tá em segundo, mano, isso é ruim, velho, os caras tão passando nós. Espera, já vamos fazer aqui o seguinte, já vamos separar e melhorar as relíquias ali de plantação, que no caso, essa fileira de cima aqui que é o que rende cache pra nós. Ó, tipo, a maioria aqui tá boa, essa aqui tá excelente, porque ela tem bônus em plantação, em cacto e cache também. Agora eu tenho algumas aqui, ó, que só tem o bônus em plantação e cache. Ou essa aqui, que só tem cache e cacto. Se eu conseguir uma aqui que tem o bônus nos três, dá pra nós ir substituindo, tá ligado? Porque é três da mesma categoria, que no caso é o nosso barra farm. Vamos ver aqui. Plantação, cacto e cache. Essa é boa, vamos tacar pra cá. Aí, fiz o filtro, essas três aqui tão pior e voltam pra lá. Vamos testar, vamos testar, ver se ficou o pior bagulho. Vamos remover essas daqui, que são de pepita. Equipar aqui agora... Nossa, o cara ali só na velocidade, velho. Eu sou a velocidade. Ativei aqui, beleza. Agora as de farm. Vamos lá pra farm, pra gente testar, ver como que tá. O fungo, por si só, já vai dar mais cache, porque é plantação do prestígio nível 50. Aí a gente tem aqui os três bônus agora, ó. O de cacto, que vai vir mais cacto pra botar mais fortuna ali, que já tá na 400. É muito bom. Vai ganhar bônus em cache, que é o objetivo final, né? Conseguir bastante cache. E também vai ganhar bônus aqui em plantações. Ou seja, vai ganhar mais plantação ainda. Tem bônus de três aqui, três aqui, três aqui. Véi. É bônus multiplicando o bônus. Tamo ganhando quase 1.500 plantação ali por vez. Loto armazém muito rápido. Aí pra vender agora dá pra vender com shift. Ó, comprei aqui a venda com shift. Não tem mais aquele negócio. Acabou de novo, aquele de venda automática. Era bom, mas era meio ruim, porque ele tinha 1 milhão de uso e acabava muito rápido. Então agora eu comprei aqui a venda com shift. Que aí, tipo, ele dura infinito, tá ligado? Você enche o armazém ali, ó. Aperta shift e já vendeu. Não perde tempo, tá ligado? De abrir no menu nem nada. É instantâneo. Mano, e olha como enche rápido esse armazém. Não só enche rápido, como tá dando muito cash, véi. Olha, uma vendida da armazém, 400 milhões de cash. O nosso amigo ali que passou nós, ó, ele tá... Nossa, véi, tá subindo rápido também. Mas, ó, ele tá com 20 bilhões a mais. Eu tô pegando meio bilhão por armazém que enche. Ou seja, duas vendidas aqui, eu consigo 1 bilhão. Eu preciso pegar ali 20 bilhões pra passar ele ali de novo. É 40 vendidas desse da armazém, ó. Já vendi uma. Já vamos vender a segunda e vamos passar esse cara. Já estamos com 117B, me respeita. Agora eu vou ativar aqui o booster 1.5 vezes que a gente pegou ali da mina. Ativar vários aqui, né, porque ele dura pouquinho, só 15 segundos. Ativa tudo. E agora se prepara, meu amigo, que você vai ver o que é comer poeira. Vixe, acabou o booster aqui, rapaziada. Já tá dando menos lucro ali, mas estamos chegando, véi. Estamos chegando. Olha aqui o cash top. 134, 131B, véi. Vamos lá. Vamos passar esse cara. Não devia estar formando sem booster, mas é que nós é competitivo, né? Cê está ligado. E aqui no servidor não tem money, né? Então a economia é baseada em cash e baseada em cabeças. É o que a gente usa ali, né? Pra comprar. Ó, esse negão aqui é do meu clã. Ele tá comprando pepita e comida ali por cash. O cara ali também tá comprando skin booster por cash. O nosso concorrente. É a moeda de troca, tá ligado? A gente precisa dominar ali pra continuar sendo os mais ricos e poder oferecer os melhores preços. E dominar o mercado ali, né? Comprar os itens da rapaziada. Vamos ver aqui como que já tá. 135. Ele tá subindo também. Eu tô sem booster ainda, mas a gente tem uma vantagem aqui, né? A gente tá com as relíquias ali muito boas, véi. Tá com um combo excelente. Então eu acho que eu tô ganhando cash mais rápido que ele, ó. Já tô com 134. Acho que eu passo, véi. Acho que eu passo. Olha só. Nossa farm tá gigante aqui de raio. Sempre tem fungo pra colher também. Isso tá muito bom. Ajuda demais. Aqui o nosso boneco, ó. Rapidão. Ele já tá no nível 17, véi. Quase indo pro 18 de raio. Tá grandíssima a farm de fungo aqui. Tá uma delícia. Pera, por que eu tô colhendo com a picareta? Ué. 135 bilhões de cash. Já passei o cara? Não. Ele tá com 136. Miserável, véi. Viu que eu ia passar? Deve ter ativado o melhor booster que ele tem. Mas eu vou passar, véi. Vamos dar o gás aqui, rapaziada. Ó, 137 bilhões de cash. 137,5. Quanto que ele tá? 137. E uns quebradinhas a mais. É agora. Mais uma vendida que eu passo ele, cara. 138 bilhões de cash. Vamos lá. Vendi. 138,5. Aí, ó. Passei. Toma, otário. Sim. A gente tá ganhando cash mais rápido que ele. Vocês viram aqui? Ele tá subindo. Eu tô subindo mais rápido. Isso é muito bom. Senão que as nossas relíquias ali tá melhor que a dele. Mas, não adianta eu ficar farmando sem booster, né? Eu podia tá ganhando muito mais com booster. Então deixa eu pegar aqui e farmar mais uns boosterzinhos pra nós na mina. Agora tem que trocar, né? Já que a gente vai na mina, tem que tirar essas aqui que são da mina. E botar os bônus ali das relíquias. Quer dizer, tirar essas aqui que são da farm, né? Deixar aqui na fileira da farm. E pegar essas aqui, ó. Que são bônus das pepitas. Pra gente ganhar bônus em pepitas. E sim, o cara vai passar ali, nós? Vai. Mas aí a gente vai pegar bastante booster aqui e passar ele de novo ali mais rapidão ainda, tá ligado? Então relaxa. Vamos aproveitar aqui e formar bastante pepita. E ir substituindo ali. Colocando umas melhores ainda. Juntar bastante booster desses bolados. Conseguir mais comida pra pet, né? Deixando eles nível alto. Que aí quando puder voltar ao Paço do Prestígio. Daí a gente já vai tá com os pets multiplicando muito. Vai tá com altos booster ali e tudo. Aí a gente só destrói geral.